Olá pessoal, estou aqui em uma obra minha que está sendo finalizada, inclusive já está com todo o revestimento aqui. Esse aqui é o banheiro da suíte e a cliente esteve aqui esse final de semana, deu uma geral aqui na obra, deu uma olhada e ela me mandou uma foto referente a um mofo que tem ali em cima que eu vou mostrar pra vocês e perguntou o motivo e eu disse que hoje eu viria aqui na obra e daria uma olhadinha pra falar pra ela. O mofo, esse daqui, que é um forracartonado, não foi amassado nem pintado ainda e o mofo seria essa parte aqui. A encanação, ela vem por aqui, tem um registro, vem por aqui e distribui no banheiro e ali tem esse mofo. Então eu vou subir lá em cima, na laje e mostrar pra vocês o que pode ser esse mofo. Aqui está a portinhola, que vai pra laje, vamos acompanhar lá comigo. Subi aqui em cima da laje, aqui está a caixa d'água, vou mostrar aqui pra vocês como que está. Aqui está a laje, o apoio aqui da caixa d'água, caixa d'água, esse aqui é o ladrão da caixa d'água. Quando enche, ela vai lá pra fora, a água que sai da caixa d'água vai direto lá pra fora. Encanação, tubulação, tudo aqui em cima. E aquele ponto ali, esse aqui é o forro racartonado, que está sobre aquele banheiro da suíte. E bem ali, essa parte aqui, a região que está bolorada, que está com o mofo lá no teto. E aí você vê que ela está ali úmida na parte de cima. Então, isso aqui não é encanação. A encanação do banheiro, ela desce aqui, né, pra parede. E ali, ó, goteira, né, telha quebrada. Então, isso que está causando esse mofo aqui, ó. Bom, então, probleminha, né, solucionado. Não estava com nenhum problema de encanação, de infiltração, escanoma colado, quebrado, ou algo do tipo. É apenas uma telha quebrada, que o pessoal vai lá subir e fazer a troca. Lembrando que essa telha que está sendo usada aqui, a telha esmaltada, e ela é muito frágil, né, ela é muito fácil de quebrar. Quando o pessoal está instalando mesmo ela, quando estão andando, muitas telhas são quebradas facilmente. Então, aconteceu dessa telha quebrar. Semana passada estava chovendo muito aqui, né, onde nós estamos construindo, em Nova Veneza, Royais. E acabou que teve esse incidente com essa telha quebrada, mas já será tudo solucionado. Espero que vocês tenham gostado, né, estou mostrando aqui o dia a dia meu, nas obras. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui seu like, compartilhem com pessoas que vocês também acham que vão gostar. Obrigado. Obrigado.